Estamos aqui no escudo, trabalhando com você aqui Dessa minha vida que é um freestyling Que a 30 vai elevar a vibe Cara que eu sou poda porque eu vivo no destaque Se vai tá só com o tempo aqui Eu é pra onde? Tipo da nesse aqui A beca vai, mas deixa cicatriz Antes não, mas hoje eles tão aqui A beca é viagem, contigo medir Com coação, hoje parece um kart Foi no escudo, trabalhando com você aqui Dessa minha vida que é um freestyling Que a 30 vai elevar a vibe Cara que eu sou poda porque eu vivo no destaque Se vai, eu que sou o hype Arrogante agora, gente, se aguenta no show Só com o tempo aqui Eu é pra onde? Tipo da nesse aqui A beca vai, mas deixa cicatriz Antes não, mas hoje eles tão aqui Não pega viagem, contigo medir Com coação, hoje parece um kart No escudo, trabalhando com você aqui Dessa minha vida que é um freestyling Que a 30 vai elevar a vibe Cara que eu sou poda porque eu vivo no destaque Se vai, eu que sou o hype Arrogante agora, gente, se aguenta no show Arrogante agora, gente, se aguenta no show